Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como imprimir a sua carteira de trabalho digital. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. O primeiro passo aí é acessar o site aqui da carteira de trabalho digital, na verdade o site do governo, gov.br. Para você fazer isso, você pode acessar o link que eu vou deixar para você na descrição ou você pode vir aqui no Google e fazer a busca por carteira de trabalho digital. O primeiro resultado já vai ser essa página aqui da carteira de trabalho digital, tá certo? E aí você pode clicar aqui em obter a carteira de trabalho digital, tá? E aí você dá um cliquezinho e aí logo em seguida você clica em iniciar e aí você pode entrar aqui com a conta gov.br, tá? Se você não tiver a conta gov.br ou tiver esquecido a sua senha da conta, você pode... Eu vou deixar um link na descrição para você conseguir passar por essa etapa e depois você pode dar continuidade por aqui, tá certo? E aí você clica nesse botãozinho azul e vai ser direcionado para essa tela, onde você vai ter que fazer o login com a sua conta gov.br, tá? Que você vai digitar o CPF, o seu CPF e vai clicar no botão azul em continuar e vai ser direcionado para essa próxima tela aqui. Nessa próxima tela você vai precisar de digitar aqui a sua senha e clicar no botão azul entrar. E aí você vai ser direcionado para essa página aqui. E nessa tela vai ser necessário que você clique aqui em carteira de trabalho digital e você vai ser direcionado já para a página da carteira de trabalho. Nessa tela você terá acesso aqui aos dados pessoais, aos seus dados pessoais, né? E também aos seus contratos de trabalho. Você precisará rolar até o final da página para ter acesso ao botão imprimir, ok? Uma vez que você tenha rolado até o fim, você vai ter a opção aqui de clicar nesse botão imprimir carteira. E é aqui onde você precisa de clicar. Aqui nessa página você vai ter acesso à possibilidade de exportar a carteira, né? E aí você precisa ou marcar a caixinha todos os dados da carteira, ou selecionar o dado que você quiser, ou só os dados básicos, por exemplo. E clicar em imprimir que você vai ser direcionado para a tela de impressão. Para preservar meus dados, eu estou imprimindo aqui uma outra página, tá certo? E aí aqui você precisa selecionar, aqui no botão da impressora, qual que é a sua impressora, que você está usando aqui nessa máquina, não tem nenhuma impressora configurada. Mas a gente pode, por exemplo, clicar em salvar com PDF aqui, que aí ao invés de imprimir, você vai salvar o documento na sua máquina. E aí você pode, por exemplo, mandar esse documento por e-mail, né? Então eu vou fazer esse procedimento aqui, você vai selecionar direitinho, né? Qual que é a impressora, né? Ou se você quiser salvar em PDF, você vai marcar salvar com PDF. Aqui você vai verificar se você quer que essa imagem que vai ser salva, que ela seja em formato retrato, que é assim, em pé, ou paisagem que é deitada, tá certo? Que você pode selecionar qual é a página que você vai imprimir. Se você precisar de imprimir, não quiser imprimir todas as informações. E clica em imprimir aqui, ou salvar. No meu caso é o botão salvar, né? Se você for salvar em PDF, clicar no botão salvar, aqui você vai ter a opção de escolher onde você vai salvar essa informação. Poderia ser na área de trabalho. E aí você clica no botão salvar. Como você pode verificar, ele salvou na área de trabalho o documento em PDF, ok? Vou aproveitar a oportunidade e mostrar pra você como que você precisa de fazer através do telefone celular, tá? Do Android. No Android você precisa baixar a aplicação. Você vai aqui na Play Store. Logo em seguida, eu preciso de escrever aqui o nome carteira de trabalho digital. Vai dar um cliquezinho em instalar. Depende da sua internet, a velocidade do download, e vai depender do desempenho do seu celular, velocidade da instalação. Esse celular aqui é bem modesto, tá? E a internet também é bem modesta, então demora bastante mesmo, no meu caso, mas no seu caso pode ser bem mais rápido. Tá certo? E aí uma vez que tenha sido instalado, você vai clicar em abrir. Vai ser direcionado aqui pra essa tela onde você precisa fazer o login. Aqui você vai precisar de arrastar pro lado até chegar aqui nessa opção de onde você vai fazer o login. Precisa digitar seu CPF, e é assim que você digitar o CPF, vai clicar em continuar pra digitar a senha. Nessa tela você vai digitar a sua senha, clicar em entrar. Aqui vai ser solicitado que você autorize o uso dos seus dados aí pelo serviço carteira de trabalho de previdência social digital. E você vai clicar em autorizar e vai ser direcionado pra essa outra tela aqui. Se você der um cliquezinho em contratos, vai aparecer todos os seus contratos aqui de trabalho, os últimos, né? Quer dizer, todos na verdade. E você vai clicar aqui no símbolo do mais pra poder ver os detalhes, tá? Eu não cheguei a falar não, mas no computador é um símbolo do olhinho que aparece. É um olho, você clica e aí tem acesso aos detalhes, tá? Aqui você vai precisar de clicar no menu enviar pra fazer o download, tá? Ou pra fazer, no caso, a impressão, né? Então você clica aqui em enviar, você vai ser direcionado pra essa tela aqui. Na tela enviar aqui, você vai ter a possibilidade aqui de selecionar todos os dados, ou somente todos os dados pessoais, ou dados básicos, né? E aí selecionar os contratos que você quer imprimir ou salvar, tá? E aqui no caso, lembrando que se você selecionar esse todos os dados, aí não tem como você marcar as caixinhas. Se você desselecionar aqui todos os dados aqui no topo, esse checkbox, aí você consegue marcar o que você quiser pontualmente, tá? E é como eu disse aqui, embora eu esteja mostrando como imprimir, você tem a opção de salvar como PDF e aí imprimir esse PDF, tá? Clicando o botãozinho amarelo aqui, você vai fazer o download aí na sua pasta de downloads do seu smartphone, tá bom? E aí eu vou fazer aqui pra você na próxima tela pra você ver. Aqui a título de exemplo, eu tô demonstrando pra você que quando você faz o download, o arquivo fica no topo, tá certo? Então você pode, uma vez que você pegou esse arquivo que tá no topo, você pode dar um cliquezinho sobre ele, tá? Isso aqui é só pra exemplificar, porque eu preciso de proteger as informações, né? E não tem como fazer isso no PDF, fica mais complicado. Então você seleciona aqui pra abrir como PDF, por exemplo, tá? E aí você pode vir no menu três pontinhos e clicar em imprimir. E aí pra isso é necessário que você tenha uma impressora aí configurada aí no seu smartphone, tá? E aí no caso, se você quiser só salvar como PDF, ele já foi salvo, né? Mas vamos supor que você abriu aqui, que ao invés de dar a opção de download, que tem alguns sites que são assim, ele abre pra você o documento aqui, e aí você tem a opção de mandar imprimir. Você poderia salvar com o PDF e clicar nesse amarelinho aqui, que ele faz o download aqui na pasta de downloads. Ele pergunta pra você se quer salvar, ó, tá vendo aqui, ó? Clica em pasta de download, dou OK, ele salvou. Agora nós vamos procurar pra saber onde foi que caiu esse documento, né? Então vamos lá na pasta de downloads aqui. Pra chegar na pasta de download, você precisa de procurar o seu gerenciador de arquivos aí, tá? O meu gerenciador de arquivos provavelmente já tá na pasta da Samsung, tá mesmo, né? E aí você, uma vez que for no gerenciador de arquivos, você clica em armazenamento interno e depois download. Você vai encontrar aqui o arquivo que você fez o download. OK? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo.